A baratinha gostava de manter a casa sempre arrumada. Um dia ela resolveu fazer uma faxina. Dona baratinha estava varrendo enquanto encontrou uma moeda de ouro. Veja o que encontrei, agora eu já estou rica, já posso me casar. Só preciso encontrar um noivo. Eu quero me casar com a senhora, dona baratinha. Então gato, mostre a sua voz. Miau, miau, miau. Deus me livre, tem que ver todos os dias e todas as noites, vou me assustar. A dona baratinha já pensava em desistir de arrumar um noivo. Quando viu desse lar na sua frente o sapo, mais que depressa, ela cantou. É uma dona baratinha. Tem que ter no cabelo e dinheiro na faixinha. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL